Hoje, dia 23 de fevereiro de 2024, a nossa família Elo de Fé volta-se para uma vida nova, uma vida diferente, com aquela que é a Mãe de Deus, do Redentor, dos Remidos e a Mãe da gente. O meu dia na companhia da Mãe Rainha surgiu num momento em que eu estava me sentindo desamparada e tive o desejo de me unir à Mãe Rainha 24 horas por dia. Ela é a mãe que nos foi dada por Jesus agonizante na cruz, quando ele disse a João, abre aspas, Eis aí tua mãe, fecha aspas. Citado em João, capítulo 19, versículo 27. Naquele momento, João representou toda a humanidade, aceitou-a como mãe e a levou para sua casa. Enquanto peregrinamos nesta terra, Maria cuida de nós com solicitude maternal para que nos tornemos semelhantes à imagem dela. Passemos pela vida fortes e dignos, simples e bondosos, espargindo amor, paz e alegria. E é isso que ela espera de nós, para que nós possamos chegar através dela ao seu filho, aquele que era, que é e que há de vir. Não podemos dizer que será tarefa fácil, porque não será. Lutaremos no dia a dia, incentivando a todos que puderem também se dedicar a trilhar, abre aspas, o caminho mais fácil, mais rápido e eficaz para chegar a Cristo. Fecha aspas. Disse João Paulo II. Abre aspas. De fato, a mãe não espera os filhos só em sua própria casa, mas segue-os por toda a parte onde estabelecem residência, onde quer que vivam, onde quer que trabalhem, onde quer que formem as suas famílias, onde quer que estejam presos a um leito de dor e até em qualquer caminho errado, em que se encontrem lá onde estejam esquecidos de Deus e carregados de culpas, lá em toda parte. Fecha aspas. Então, para que comecemos, que cada um de nós tenhamos a imagem nas nossas residências, no cantinho de nossas casas, que nós nos dedicamos a chamar de nosso santuário, nosso altar particular. No nosso cantinho de orações, onde estão as imagens dos santos, que por elas mesmas não têm poder algum. O poder existe quando nós nos dedicamos a crer que quando oramos perto das mesmas, é Ele quem vem nos curar. É como se elas fossem elos. Podemos dizer até um elos de energia. Energia que nós criamos no momento da entrega de oração. É um momento que nós conseguimos nos acalmar, relaxar, se concentrar e Deus nos ver. E é pelo poder dEle, na nossa fragilidade, nas nossas fraquezas, que nos dá a chance de sermos aperfeiçoados, moldados, renovados e curados. Então, eis aqui a minha imagem, Mãe Rainha, três vezes admirável de Shuster. Eu ganhei de presente, fui de uma romaria, que uma amiga minha foi, lembrou de mim, trouxe o livrinho de orações, e também a imagem. É muito linda, é pequena, mas já tinha, e agora adquiriu ainda mais, um significado gigante na minha vida. E assim todos os dias, a partir das seis de amanhã, já disponibilizaremos a oração da manhã, o oferecimento do capital de graças, quais as dicas que nós temos para você poder oferecer o seu capital de graças, ao longo do dia, você já vai observando. Uma ideia muito boa, nós temos um caderninho, caderninho da gratidão, para quem já acompanha os textos, com as três intenções de Nossa Senhora. Então, se você não realiza, você pode fazer o seu caderninho da gratidão, juntamente, com coisas que você pode fazer a entrega como capital de graças. Então, todos os dias nós realizaremos isso, e ao longo do dia nós vamos postando. A oração da manhã, a oração da refeição da manhã, o terço do dia, todos os dias alguém está recebendo a Mãe Rainha nas suas residências, se não for o dia que você está recebendo, você vai ter a sua imagem, você pode imprimir, colocar num quadrinho, mas que você tenha acesso a essa imagem, que fará parte da sua vida. Pela aliança de amor, Maria permanece no santuário e distribui graças em abundância, mas pede que seus devotos lhe ofereçam zelosas contribuições ao capital de graças. Disse João Paulo II, abre aspas, Maria desempenha a sua ação materna em contínua dependência da mediação de Cristo e dele recebe tudo o que o seu coração deseja transmitir aos homens. Na sua peregrinação terrena, a igreja experimenta continuamente a eficácia da ação da mãe na ordem da graça. Como é próprio da pedagogia divina, Maria quer presentear-nos estas graças merecidas por Jesus por meio de nossa livre colaboração. É a água que podemos colocar nossas alegrias e sofrimentos, sucessos ou fracassos e principalmente tudo o que fazemos para enobrecer nossa natureza oferecido conscientemente. Por exemplo, ser mais paciente, mais desprendido, generoso, unido a uma zelosa vida de oração e ao cumprimento dos deveres cotidianos com fidelidade. Capital de graças é a auto-educação levada a sério, no dia a dia, a fim de colaborar com Deus pelo santuário para a santificação própria do próximo. Uma ideia que nos faz vermos como é que foi o nosso capital de graças através do exame de consciência, que também serve para a preparação da confissão, segundo o manual. Então, tem as opções. Primeira, vivi no dia de hoje como verdadeiro filho de Deus Pai. Segundo, dispus de tempo para falar com Ele na oração, para não fazermos só as orações repetidas e não realizarmos uma oração espontânea, no caso. Terceiro, como rezei, Minha oração foi verdadeiro diálogo de filho com o pai e a mãe? Quarto, procurei realizar os seus desejos cumprindo o que lhe agrada? Quinto, reconheci todos os benefícios que Ele me concedeu durante o dia? Sexto, lembrei-me de lhe agradecer por todas as provas de seu amor, saúde, vida, alimento, paz? Sétimo, como aceitei as dificuldades que o Pai Celeste me enviou durante o dia de hoje? Oitavo, aceitei tudo por seu amor como contribuição ao capital de graças para a salvação de meus irmãos ou revoltei-me contra a sua divina vontade? Nono, procurei hoje ter sempre bons pensamentos? Décimo, minhas conversas foram sempre dignas de um filho de Deus? Foram honestas e caridosas? Décimo primeiro, procurei ser nobre no trato comigo mesmo e com os outros? Décimo segundo, respeitei a propriedade alheia evitando prejudicar os outros em seus bens? Décimo terceiro, fui sincero? Décimo quarto, como foram minhas relações com os meus familiares? Décimo quinto, tratei a todos com amor e carinho ajudando a formar um belo reino familiar semelhante à Sagrada Família de Nazaré? Décimo sexto, cumpri os meus deveres de Estado, deveres de pai, de mãe, de religioso, de filho? Décimo sétimo, todas as minhas ações deste dia foram agradáveis ao pai? Décimo oitavo, soube aproveitar o meu tempo para fazer o bem? Então aqui nós temos algumas ideias que podemos nos orientar para que também tenhamos o que apresentar ao capital de graças. O texto do dia nós apresentaremos também pela manhã juntamente à oração da manhã porque nós também aproveitamos para colocar intenções as nossas e também as pessoas que nos pedem aqui no canal. Então vai ser um elo maior agora de oração por todos nós. E o interessante também é que todos os dias alguém está recebendo a mãe rainha e poderá tanto ouvir aqui conosco quanto imprimir que nós vamos deixar um link disponível para que vocês imprimam porque ele é o texto proposto para o recebimento da mãe rainha em nossos lares e podemos continuar realizando ele normalmente. Sempre ao meio-dia já temos o ofício da Imaculada para quem já realiza mas também lembraremos essa questão e temos aqui no canal já gravado o ofício. A questão de lembrarmos é só para podermos apresentar as intenções de algumas de vocês e também das que já nos pedem orações para a hora do ofício da Imaculada. Faremos também as orações antes e depois das refeições e estaremos sempre lembrando a vocês teremos vídeos diários e finalizaremos com a oração da noite às seis horas da noite. Então como é um trabalho a ser realizado durante todo o dia nós vamos ter mudanças da nossa vida depois de tudo isso até de paradigmas então postaremos o vídeo completo de como será esse nosso início dessa trajetória dessa mudança de vida dessa até mesmo podemos chamar de conversão porque a partir do momento que nós decidimos seguir mostrando a nossa mudança inclusive depois nós vamos nos relatando como é que está o processo o que está acontecendo de novo que renovo está acontecendo então vocês muitos de vocês também poderão até seguir essa nossa ideia em relação ao dia da aliança a cada dia das oito nós postaremos o direcionamento da oração do dia da aliança para quem acompanha na igreja e participa das orações no coletivo então ficará um link aqui para vocês imprimirem também então esse é o primeiro passo o primeiro passo está dado continuaremos ao longo desses dias ao longo dos dias das nossas vidas enquanto nós nos propormos a realizar esse trabalho vai depender do nosso querer o querer de Deus é para isso basta que nós sejamos fortes e corajosos é intenção minha e eu pretendo essa caminhada agora porque até então muitas coisas ficaram fragmentadas e a partir disso eu creio que com a mãe rainha no meu dia a dia na companhia dela todas as coisas cooperarão para o meu bem para o bem das pessoas que convivem comigo e também para o bem das pessoas que pararam para assistir esse vídeo e também se determinaram ou se determinarem a realizar pois Deus une o propósito e não é por acaso que nós nos encontramos nesse momento muita gratidão por estar conosco até então até breve